Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje é dia de comprinhas, mas é comprinhas para o lar, da parte de cama Lençol, almofada e... Meu cabelo tá assim gente, porque eu tô fazendo uma hidratação de óleo de argã com óleo de manteiga do karité E amasterol, vamos ver, se der certo eu gravo um vídeo tudo direitinho pra vocês, tá? Ah, e eu tenho que medir meu cabelo, foi dia 16 de novembro, quando for dia 16 de janeiro Eu subo vídeo de como se aquela lixa pular, bomba de café deu certo, tá? Pra ver quanto que cresceu, se cresceu mais, se cresceu normal, né? A gente não sabe, né? De organismo pra organismo Então fui dessa vez na veste de casa e no barracão Fui na veste de casa porque o meu colchão, ele não é box, mas ele é de mola, então ele é mais alto Então qualquer lençol menos de 30 não para no lugar, aí você vira, você vira, sai tudo E os que é acima de 30, como eu queria lençol avulso, é caro Aí o mais em conta que eu achei foi na veste de casa Deixa eu mostrar pra vocês Comprei três já pra deixar porque fazia muito tempo que eu não comprava roupa de cama Vai deixando, vai deixando, vai deixando, já viu, né? Aí eu comprei essa estampa Ele é bem grandão Essa estampa aqui, ó Roupa de cama é uma... É uma coisa horrível de se mostrar, né? Aí tem essas flores aqui bonitas Deixa eu mostrar a costura pra vocês como é grande Ó, tá vendo? Ela é bem alta, ó É pra 30 centímetros mesmo, ó Daqui até aqui Então aqui tem que ter 30 centímetros pra esse elástico ir um pouquinho pra baixo Eu acho que vai ficar ótimo na cama Aí tem essas listrinhas aqui também Aí eu comprei esse É uma dica pra quem gosta, né? Eu não sou de ficar levantando toda hora o colchão Também nem tenho tempo pra isso Tem um... tipo um suspensório É... é um elástico Uma ponta tem uma presilha na outra a outra Aí você levanta O saco ia ficar levantando, né? Tem colchão que é muito pesado O meu é pesado pra caramba Aí você coloca Deixa eu ver se consigo explicar Cadê o... Ai, prendi a costura Aqui Aqui vai ficar assim na... Naquela quina, né? Do... do colchão Aí você vai prender essa parte Com essa parte aqui Então ele não vai escapar Minha colega aqui usava Se eu não me engano Quer dizer, um dia Eu fui procurar pra ela que nem doida As presilhas Mas lá já tem pronto Se eu não me engano Quatro Porque vai quatro cada ponta, né? Era 14, 15 reais Ou era 18 Não passava de 20 reais Só que aí não tinha beijo Ela queria beijo ou branco Só tinha preto Aí preto é meio estranho Pra pôr em cama Aí... Aí ela falou que ela gostava de usar, né? Pelo menos podia fazer o que fosse na cama Que não saia, né? Aí eu comprei esse Comprei esse aqui Não sei se vai dar pra ver Como ele é direito Assim Ele tem tipo umas listras Na trama mesmo Umas listras meio cintilantes Deixa eu ver se dá pra ver Assim Não, espero que tenha dado pra ver Esse aqui é um lilás bonito Eu comprei tudo meio por lilás Esse aqui tem uns lilás e uns rosa Eu jogando tudo aqui, ó A bagunça aqui Aí eu comprei também esse aqui, ó Aí o que eu mais gostei foi esse aqui, ó Muito bonito Eu ia comprar colcha também Mas eu não comprei Mas eu vou comprar Que eu vou liberar o vídeo Ó, esse seria o vídeo do quarto Mas eu ainda Como são pedaços de vídeo Vídeo de quando eu pintei o quarto Aí não deu ainda Preciso editar Aí eu vou editar e vou baixar No tour pelo quarto Eu vou primeiro baixar o vídeo de eu pintando Depois eu vou fazer o tour pelo quarto Tudo direitinho Com a cômoda Tudo certinho Que ainda falta limpar umas partes de tinta Ainda que ficou um pouquinho no chão E ainda falta colocar o espelho da cômoda Ah, e esse aqui, ó São os travesseiros Ah, cada um desses Esse e esse foram vinte e sete reais Tá barato Corre lá que tá barato E esse aqui Foi vinte e dois reais Porque ele é nisso E cada porta-travesseiro pra combinar Ó, combina com todos, ó Com esse fica legal Com esse fica também bonito E com outro também Embora, gente, que eu não combino Eu comprei esse aqui só pra dar um charlinzinho Ó, igualzinho Igualzinho a outra Cada um foi cinco reais Esse aqui tinha mais barato Tinha de quatro reais Esse aqui é percal É... Cadê? Sessenta e cinco por cento algodão E trinta e cinco por cento poliéster Vai ver que isso Essa confusão Dá esse Esse tecido que é percal Pois eu fui no Foi no Barracão Essa foi na vez de casa Eu fui no barracão No barracão Cada franhão Tava três e vinte Três e vinte cada Cada fronha Aí eu... Esse aqui eu comprei em São Mateus Esses aqui eu comprei No... Essa veste de casa foi na... Mas também acho que tem em todas Tem aqui praia de casa Mas como eu tava lá Eu já comprei Foi lá na General Carneiro Aí em São Mateus Eu comprei esse aqui Que bonitinho Pra casal tem bastante Agora pra solter Não tem quase nada Comprei dois Pra fazer um joguinho, né? E comprei esse aqui Pro meu menino É grande as franhas É quarenta e cinco por cento Aquela era quarenta e cinco por cento e cinco Foi esse aqui, vamos ver Esse daqui é da Birdies Setenta por cinquenta Cem por cento poliésteres Esse daqui foi no barracão E lá, pra vocês verem Tem a mesma... Tem as mesmas estampas Só que é mais barato Esse aqui no veste de casa Tava três e noventa e nove Como eu já tinha visto no barracão Então eu comprei as outras no barracão também Foi três reais e vinte No barracão Aí eu comprei mais Esse daqui foi do barracão Da General Carneiro Assim, olha que bonitinha Tudo faz com o buzeca aqueles lá Ó Fica legal também, ó Tem rosinha O outro também tem rosinha Eu não ligo não, gente Ai, que bonitinho Depois eu vou comprar outro Nem só um creme Aí eu vou... Porque eu fiquei muito tempo sem... Sem... Ó, esse aqui igual aquele Ó, esse Esse Dá certinho com aquele outro É, mais ou menos Não dá tão certo, mas... É porque o que fazia com o buzeca Era de nove e noventa Pra colchão de quinze centímetros Era metade daqui Então... Ó Aí eu me esqueci Que eu podia ter comprado o Queen, né Mas também nem tinha mais o Queen Aí eu comprei assim E assim pro meu filho Tá meio amassado aqui Tudo três e vinte, gente Assim E dessa aqui também, ó Não tem muita opção Pra menino só tinha essas duas opções E de... E de... Escrita japonesa Aí como eu não achei De... De solteiro De jeito nenhum Pro... Pro colchão de solteiro Do meu filho Eu comprei esse aqui De casal Ó Ele é bem curtinho Só que como ele tem elástico Em toda a volta Ele vai ficar bom Porque é um casal pequeno Então eu vou colocar... Ele é um casal bem pequeno, ó Então ele vai abraçar todinho No colchão dele Porque o colchão dele é bem alto Então o que faltar aqui na costura Vai tudo pra baixo do colchão Porque ele tem elástico E esse aqui, gente Eu paguei catorze e noventa De casal Pera que não cabe na minha conta Aí eu comprei dez estampos Que é a mesma da Fronha Aí pra ele eu comprei dois Porque ele já tem um outro Aí não precisava comprar mais, né Chego dos três Aí não precisa toda semana Tá lavando, né E comprei esse aqui também Que é de casal Catorze e noventa Ai Ficou um monte de coisa aqui Eu já tô gravando Eu comprei ontem Já tô gravando o vídeo Porque eu vou lavar tudo Aproveitar o som Que tá lá fora Aí eu comprei algumas outras coisas no... Essa carteirinha aqui Que bonitinha É assim De zíper Essa aqui eu vou dar pra minha mãe Ah, minha mãe tava comigo Só que eu não dei pra ela ainda Assim Essa carteirinha Sabe quanto ainda tem lá Na da General Carneiro Um barracão da General Carneiro Lá tava três reais E tinha uma outra lá Meio estranha Agora eu não sei se era tipo Pochete Ou tipo por assim do lado Aí vem esse lacinho, ó E vem esse mosquitão E os barragundego aqui Aqui dá pra pôr dinheiro, né O cartão O celular Isso aqui eu vou pôr celular, acho E ela tem o celular Aqueles antiguinho Que ela não gosta Daqueles atual E aqui dá pra pôr Dinheirinho Moedinha Três reais Esse aqui Tinha bege Tinha rosa Com marrom E bege Com marrom Aí eu comprei Esse baldinho aqui Que eu vou deixar em cima da pia Pra pôr lixinho Ele é de É tipo Um plástico macio Não é silicone Deixa eu ver se tá escrito O que é Aqui não fala Aqui não fala O que é não Mas pode pôr É porta-treco Pode pôr o que quiser Aqui na frente tá assim E aqui Tá assim Foi lá no barracão também Esse foi R$6,99 Mais barato que na Daz Na Daz Acho que um desse daqui Deve tá R$7,99 Tinha menor também Não é menor Esse aqui Eu comprei Também Olha que bonitinho No barracão Só que foi lá de São Mateus Esse aqui Eu paguei R$5,99 De silicone É daquelas que sai Pra você limpar Higienizar bem Né? Sim Eu escapei Ai meu Deus E comprei Esse aqui Foi lá no lojão do Brás Que eu não tinha comprado Ainda minha mesa Um diário E eu vi Esse aqui Achei tão bonitinho Pra tomar Algum suquinho Concentrado Que você não possa Tomar muito Chá de gengibre gelado Ai põe aqui e toma Esse aqui foi Ah esse aqui Esse aqui tem o preço R$6,50 Tinha um monte lá Agora no lojão do Brás No caminho que você faz Pra ir pro caixa Tem um monte de quinquilharia lá Quinquilharia Tem coisas úteis Coisas que não são úteis E daí vai né Esse aqui foi o Deixa eu ver se eu falei Alguma coisa errada R$14,90 O lençol de casal R$13,20 A franja O porta-treco Foi R$6,99 Ah não foi R$6,00 Não foi R$6,99 É Ah eu falei né R$6,99 Ah louca E o porta-celular R$2,99 É Falei isso pra certinho Então só foi isso Agora o próximo vídeo Eu vou baixar Que aí eu fui nadar Na econômica Aí depois eu vou fazer Um outro Que é do Hermaninho Fernando Matsumoto Num vídeo só fica muita coisa Muita informação Então eu vou liberando aos poucos Tá Espero que vocês tenham gostado Dê bastante joinha Se inscreva no canal Pra divulgar o meu canal Compartilhem com quem quiser Com a amiga Com a mãe Com o pai Com todos Que vocês queiram Não deixe Não deixe de dar joinha Comenta Tá Que eu vou responder Todos os comentários Qualquer dúvida Se tiver Pergunta que eu respondo Pra vocês Tá bom Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau